Música Para dar seguimento, então, vou chamar da Intel. E lembrando, né, nós dividimos o pódium junto com a Intel como os maiores colaboradores do kernel do Linux, então, é um parceiro de longuíssima data. Chamo, então, para o palco, Roberto Corrêa, da Intel. Grande prazer rever meu amigo. Por favor, palmas para o Roberto. Obrigado, Boris. Obrigado, Roberto. Tudo bem? Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela plateia, evento cheio é sempre bom. Eu estou aqui hoje para falar um pouco, né, tudo o que foi falado anteriormente, aí eu não vou usar, mencionar o nome de todo mundo, embora, obviamente, eu memorizei alguns e conheço alguns, mas tudo o que foi falado anteriormente, as arquiteturas de software, o pessoal da Red Hat, aí o Vinícius e o Gabriel mencionaram platform engineering. Como muitos de vocês sabem, no final das contas, tudo isso é executado em alguma arquitetura de computação. E como o Boris bem mencionou, Intel e Red Hat têm uma parceria de longa data, isso se não for desde o Big Bang, o momento inicial da Red Hat, por exemplo, porque aí eu tenho que me pôr na posição de vovozinho, Intel é a vovozinho nessa história aí, com 55 anos, mais ou menos. Tudo o que foi falado anteriormente passa por uma arquitetura de computação. E a gente tem acompanhado, lógico, essa história do desenvolvimento das arquiteturas de computação desde o seu início. Esse ano, o nosso tempo é curto, então tem que ser um pouco muito objetivo, a gente acompanha a história da computação desde o início, as junções com o software, as otimizações com as várias gerações de software pelas quais passamos até aqui. Esse ano, 2023, foi um ano especial para nós, porque nós lançamos essa quarta geração de processadores Xeon. O Xeon é o nosso processador especializado em cargas de data center, em arquiteturas para data center. Esse ano nós lançamos a quarta geração, que pela primeira vez, numa arquitetura x86, traz dentro dele aceleradores para cargas específicas, aceleradores de computação para cargas específicas. Isso tem um potencial tremendo, um potencial muito grande de transformar a maneira com a qual a gente vê o próprio desenvolvimento de soluções e a nossa abordagem de arquitetura de plataformas quando a gente olha para a plataforma como um todo. Então, é óbvio que nossas missões passam pelo que a gente está falando aqui. Vocês conhecem a Intel, tenho certeza, mas as nossas missões... Eu sou um especialista dentro da estrutura de plataformas de data center da Intel. Então, nossa missão passa por entregar plataformas que sejam melhores e mais eficientes para os nossos clientes e para os nossos parceiros. A gente investe muito, muito mesmo, em desenvolver inovações tecnológicas para o data center. Isso não é só hardware. Como já falado, passa muito por desenvolvimento de software. Nós somos um dos maiores colaboradores na Linux Foundation. Nós trabalhamos muito com muitas empresas de software nos bastidores, buscando ajudá-las a habilitar e extrair o melhor, habilitar as novas funcionalidades que a gente inclui nos nossos processadores e ajudá-los a extrair o melhor desses processadores nos seus softwares, nos seus serviços, nas suas abordagens. E, obviamente, existe uma continuidade de todo esse trabalho que é constante. A gente investe bilhões em pesquisa e desenvolvimento. A gente lançou essa linha de processadores no início desse ano. Isso é o resultado de cerca de dois anos de trabalho na prancheta, junto com especialistas das mais variadas áreas. Isso envolve, inclusive, especialistas em física, em materiais, em química, etc., para que a gente consiga colocar tudo o que a gente precisa dentro de uma pastilha ali que tenha a máxima eficiência energética, inclusive. Eu gosto de usar esse slide aqui, junto com o que eu acabei de mencionar, para lembrar sempre o seguinte. Toda vez que a gente vai para a prancheta projetar um novo processador, a gente não vai simplesmente com a missão de melhorar a execução de cargas de uma maneira genérica. A gente sempre usa, junto com esse trabalho de arquitetura na prancheta, projetando uma nova arquitetura ou microarquitetura de computação, a gente sempre busca entender quais serão as principais demandas de carga de software, de carga de computação e serviços para os próximos três a cinco anos na indústria de sistemas e tecnologia como um todo. Então, não vou ficar passando por todas, mas vocês podem, com certeza, observar que tudo o que está aqui na tela hoje está em alta. E a gente sabe, a gente tem o reconhecimento de que, se o nosso produto lançado em janeiro de 2023, que começou a ser arquitetado lá por volta de 2020 e 2021, não atendesse essas cargas com a máxima eficiência, com alto desempenho, sem encarecer os custos de infraestrutura e etc., a gente não estaria fazendo um bom trabalho. Aqui a gente destaca, mas não é meu objetivo hoje, até pela falta de tempo, a gente destaca algumas das principais características de arquitetura desse processador, que eu chamo aqui de, muitos estão acostumados com esse termo de inovação incremental. Então, cara, tem lá a PCIe 5.0, suporte a DDR5, número de cores um pouquinho maior e etc., isso tudo é o que a gente chama de inovação incremental, mas aqui, e aí, óbvio, eu não quero entrar em todos os detalhes do que a gente tem aqui na tela, que é um diagrama com as principais funcionalidades e características desse processador, mas aqui em verdinho, que inclusive combina com o meu laser, eu destaco o que é a novidade, a grande novidade nesses processadores, que são os complexos de aceleração. Então, vocês veem aí, e eu espero não tornar muito complexa a conversa aqui, pelo curto tempo que a gente tem, mas vocês notem aí que a gente tem cinco aceleradores muito importantes, o único que já existia na arquitetura, de alguma maneira, é o QAT, o Quick Assist Technology, que é, eu vou falar brevemente sobre cada um deles, começando pelo Quick Assist, que é um complexo de aceleração para a criptografia e para a compressão. Então, criptografia e decriptografia e compressão e decompressão de dados, seja para armazenamento, seja para tráfego em rede, tráfego em trânsito, como a gente diz. Essa tecnologia existia antes em dois outros formatos, duas modalidades, havia uma opção de comprar um cartão PC Express, que ainda existe no mercado, e havia, em gerações anteriores, uma opção de um chipset, lá no, eu chamo de o coração, meu chipset é, para mim, é o coração da placa-mãe e a CPU é o cérebro. A gente tinha a opção de ter essa tecnologia no chipset da placa-mãe do servidor. Essa tecnologia agora está disponível dentro da pastilha do processador, reduzindo muito a quantidade de energia que é demandada para a execução de qualquer um desses aceleradores, reduzindo o footprint, reduzindo o custo de aquisição, porque colocar essa tecnologia ali dentro é mais barato do que ter um cartão ocupando um slot, etc., e trazendo uma eficiência muito importante, tanto energética quanto financeira. Vocês veem ali, aí, vindo de cima para baixo, o In-Memory Analytics Accelerator, e AA, como o nome diz, ele remete à análise de dados, então, soluções de Big Data, soluções de análise de muitos dados em memória, qualquer situação de banco de dados em memory e Big Data, etc., que trabalhe muito com dados em memória, se beneficia desse acelerador. A gente tem o Data Streaming Accelerator, que acelera a entrada e saída de dados, e aí pode ser tanto para streaming de dados que estão sendo usados em ambientes de mídia, CDN, etc., quanto também para alguns ambientes de dados. Alguns ambientes Spark, por exemplo, costumam usar muito a ingestão de dados de maneira contínua. Tem essa característica. Dynamic Load Balancer, o nome remete aos nossos queridos Load Balancers de rede. Eu sou um cara muito mais de rede do que de aplicações que não sejam de infraestrutura. O Dynamic Load Balancer, nos ajuda a distribuir uma carga que tenha a tendência de ficar muito amarrada em um, dois, três, quatro cores, distribuir essa carga de trabalho entre todos os cores que estiverem disponíveis na aplicação. Quem já conviveu muito com Load Balancer, Fire ou roteador virtualizado, como eu, provavelmente já encontrou, em algum momento, o desafio de ter um fluxo contínuo que fica muito amarrado com uma vCPU apenas da plataforma e você não consegue tirar isso dali, não consegue paralelizar, não consegue aumentar o throughput, consequentemente, mesmo que tenha recurso disponível, o DLB ajuda a gente a fazer isso. E a Advanced Matrix Extensions, o AMX, ele ajuda a gente a executar muitas operações repetitivas em memória, e isso aí é uma característica de muitos ambientes associados com inteligência artificial, executar isso sem consumir muitos ciclos de CPU. Muito técniquês, muitos termos, adoraria poder fazer um quiz com vocês para dar uns brindes aí para quem acertasse daqui a dez minutos todos os termos, mas eu quero chegar onde eu acho que é importante para vocês, que é o que está na tela nesse momento, que é em que isso me ajuda. E aí, notem, eu tenho essa divisão aqui, do lado de cá, eu tenho a execução de várias cargas de trabalho, e a vantagem disso, em termos de desempenho, redução de latência, etc., já vou comentar rapidamente sobre alguns deles, na plataforma Xeon SP tradicional, e do lado de cá, eu tenho, reparem que aqui a gente tem esse título, Xeon CPU Max Series, Max Series, nessa apresentação aqui, eu não tenho tempo de introduzi-la, para vocês, da melhor maneira, mas é a nossa primeira CPU de data center com memória HBM integrada, ele tem 64 GB de memória HBM integrada dentro da pastilha, e aí, para aplicações memory bound, que são muito dependentes de entrada e saída de memória, isso faz muita, muita diferença, high performance computing, os supercomputadores, são uma das aplicações, workloads, que tem uma associação óbvia com esse tipo de demanda, mas não está restrito a isso, ambientes de big data, ambientes de inteligência artificial, corporativos também, podem se beneficiar disso, e lembrando sempre, que tudo isso aqui, se aplica tanto a projetos, em que você tem o seu hardware on-premises, quanto na nuvem, maior eficiência, menor redução de custo, menor tempo de resposta da sua operação, e etc., é sempre bem-vindo, acreditou em qualquer cenário. Então, reparem, e eu incluí aí essas notinhas em verde, porque muitas vezes a gente traz, a artificial intelligence, por exemplo, até 10 vezes maior desempenho em inferência e treinamento, desempenho de inferência e treinamento, que são as duas fases. Geralmente você, o ciclo normal, o ciclo natural de desenvolvimento de uma solução com inteligência artificial é, bola lá a sua solução, sua arquitetura, seu modelo, coloca ele para treinar, e depois que ele está treinado, ele pode fazer a inferência. O exemplo clássico aí, as câmeras reconhecendo objetos, contagem de pessoas, etc. Tem uma fase de treinamento, depois tem uma fase que ela entra em produção fazendo só a inferência, as contagens, registros para você. A gente tem um ganho de até 10 vezes, e aí vem muito a pergunta, comparando com o quê? Eu coloquei lá, comparando com a nossa geração imediatamente anterior, que é o Ice Lake, que é a série lançada em 2021 dos processadores de data center. Então, o que é importante desse dado, de com quem eu estou comparando? É que se o seu ambiente é mais antigo que isso, você pode ter certeza que o ganho vai ser superior ao que a gente está falando. Outros casos, quando a gente fala lá, por exemplo, de redes, redes e armazenamento, até duas vezes o nível de compressão mais alto, com 95% menos cores. Graças ao chip que é AT, graças a esse complexo de aceleração que é AT, dentro do processador Xeon, eu consigo fazer o dobro de desempenho de compressão. Então, quem tem Software Defined Storage hoje tem essa preocupação, muito desempenho criptografando ou comprimindo dados no Software Defined Storage. Eu consigo fazer o dobro de desempenho usando 95% menos cores. E a gente tem um monte de estudo e gráficos detalhados, inclusive no blog da Red Hat, que eu vou deixar o link aí no final, com algumas comparações mais detalhadas. Basicamente, quando a gente fala de hiperconvergência, por exemplo, isso significa que você vai ter muito mais cores devolvidos para você executar o quê? Seus containers, suas máquinas virtuais, a sua aplicação em bare metal de volta. Não vou falar de todos, porque a gente não tem tempo. Aqui eu trago alguns ganhos a mais, e aí olhando novamente baseado nos aceleradores. E eu acho que é importante ressaltar talvez duas coisas que as pessoas costumam perguntar muito. Então, poxa, isso vem para concorrer com outras arquiteturas. Quando a gente fala lá de inteligência artificial, por exemplo, eu tenho meu acelerador lá, querido, minha GPU, que me ajuda em tanta coisa, etc. A ideia é deixar de usá-la? Não. A ideia é que complemente e que te dê uma opção para alguns cenários em que essas premissas aqui te atendam. E, sim, é possível, em muitos casos, você abrir mão de ter lá um acelerador dedicado, seja da Intel, seja de um concorrente da Intel, para executar uma série de cargas aqui. Mas o mais importante, e aí tem a ver de volta aqui com a nossa comunidade de software, Linux Foundation, Red Hat, etc., que é democratizar o acesso a esses recursos para o desenvolvedor. muito do que a gente tem hoje de inovação, de software de referência rodando aí nas maiores empresas do mundo, nos hyperscalers lá com sua embalagem toda proprietária e tudo mais, tudo isso, muitas vezes, começou em um desenvolvedor em casa ou numa empresa pequena ou numa pequena instância na nuvem em que ele paga a conta testando, desenvolvendo as coisas. Ter esses recursos dentro do Zeeam hoje, ele tanto viabiliza que as empresas sejam mais eficientes no aspecto financeiro e energético, como eu mencionei, como ele viabiliza que o desenvolvedor tenha mais facilidade no acesso de tecnologia. Acho que tem alguém me dando tchauzinho lá, mas desculpa, daqui eu não reconheço quem é. Tem muita luz, mas valeu. Ajuda para que o desenvolvedor tenha acesso a essas tecnologias desde a sua primeira versão de software, sabe? Então, isso acelera muito de novo o quê? A inovação. Então, trouxe aqui mais alguns exemplos, porque aí a gente está em um evento da Red Hat, tem um contexto de ir com a Red Hat, como vocês têm ido, tem tantas coisas que não caberiam em 20, 25 minutos que eu tenho aqui para apresentar, tem tanta colaboração e inovação que não caberia, mas eu trouxe dois exemplos e aí, novamente, comparando com a minha geração imediatamente anterior e focado em processamento de inteligência artificial, tem esse nome, complexo para caramba para quem não está nesse mundo, Natural Language Processing, parece uma coisa lá de cérebros virtualizados, não sei o quê, parece que é uma coisa lá das universidades de medicina super sofisticadas, mas NLP, basicamente, é o tipo de modelo de rede neural que processa quando a gente faz lá no WhatsApp, por exemplo, aquele converter o que eu estou falando para texto. Quando eu estou falando lá com a Bia do Bradesco e eu estou pedindo para ela fazer o meu Pix e ela está entendendo o que eu estou falando, convertendo isso para texto e transformando lá em alguma outra coisa que são os cliques ou, enfim, os inputs na plataforma bancária para fazer aquele Pix. Então, o NLP aqui no caso é muito usado, é uma das coisas que a gente previu muito corretamente de que estaria muito em alta em 2022, 2023 e a gente traz aí ganhos, vocês veem, na ordem de cinco, entre quatro e seis vezes mais desempenho nos dois casos que a gente tem aqui. Então, cerca de seis vezes mais desempenho quando eu falo de Natural Language Processing e sistemas de recomendação em tempo real entre quatro e seis vezes. Eu acho que são coisas importantes, eu deixo o link para vocês nos dois casos de documentos públicos onde é possível ter acesso a mais detalhes de como essas comparações foram feitas, quais componentes estão inclusos ali e, para fechar, antes aí do último slide que eu deixo alguns links e estou vendo que eu estou no tempo certinho, alguns depoimentos, pessoal, não vou passar por todos aqui, mas tenho certeza que cada um de vocês aí olha aqui e algum dos nossos parceiros aqui ou clientes chama mais a atenção, depoimentos de vários clientes e parceiros que estão aí e vêm, isso aqui é do comecinho do ano, são os caras que tiveram acesso às amostras de desenvolvimento prévias, a gente com muitos parceiros e clientes, uma Red Hat, por exemplo, é uma empresa que tem acesso aos nossos novos processadores cerca de um ano, geralmente, antes deles estarem lançados para justamente poderem começar a fazer as otimizações e testes de software para que no lançamento desse software, no lançamento do processador, o software já esteja compatibilizado e extraindo o máximo benefício. Então, reparem aí que cada um está em uma área, então tem aí os bloquinhos, cloud, security, AI, 5G, etc., todos comentando dos seus ganhos, alguns falando de ganhos objetivos, outros falando de uma maneira um pouco mais abstrata, sem entregar os ganhos específicos imediatamente, mas o fato é que é uma plataforma que estabeleceu um caminho muito importante para os próximos anos, eu deixo aqui para vocês alguns links, vocês vão ter acesso ao PDF, mas se vocês buscarem no seu buscador de preferência, preferido, esses títulos vocês vão encontrar os documentos, mas clicando aí vocês vão direto para eles, só para fechar, toda essa tecnologia ela criou um caminho muito importante de ampliar o acesso aos aceleradores e isso já era algo que vinha sendo trabalhado há algum tempo, esse ano, se eu não estou enganado, em setembro, tem algumas semanas aí, cerca de oito semanas, a Linux Foundation anunciou um projeto que é multi-vendor, que é multi-arquitetura, então é só com a Intel? Não, é só com a Red Hat? Não, é só com o x86? Não, tem as outras arquiteturas de computação também para ampliar, maximizar o suporte aos aceleradores em plataformas baseadas em kernel Linux, então é algo que a gente tem certeza que vai ser muito transformador, a quarta geração teve um impacto muito grande em todos os setores que a gente tem contato e a quinta geração está vindo aí, em breve vocês terão novidades muito importantes com relação a toda essa parceria, a todo o nosso desenvolvimento, toda essa parceria com a Red Hat. Muito obrigado pelo seu tempo e estou à disposição no evento para dúvidas. Muito obrigado, Roberto. Obrigadão, Boris. A gente estava o tempo todo falando sobre aumentar a produtividade dos desenvolvedores, agora você está mostrando como aumentar a produtividade dos servidores também. Sim, exato. Agora os dois juntos não tem para ninguém. Muito obrigado, Roberto. Prazer em rever. Obrigado. Obrigado, peror. Upload.